Música Como o judiciário deve lidar com a situação de injustiça social e violência no âmbito dos direitos humanos? Este é o principal objetivo da segunda reunião da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. O encontro aconteceu aqui em Belo Horizonte, na sede da Associação dos Magistrados Mineiros, e será coroado com a palestra do eminente professor e juiz da Corte Internacional de Justiça, Antônio Augusto Cansado Trindade, sobre o Direito Internacional dos Direitos Humanos. O pensamento jurídico participou e fez uma edição especial do evento. A reunião foi conduzida pelo vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, juiz Ricardo Barreto, pelo diretor de Cidadania e Direitos Humanos da Amarges, juiz Carlos Frederico Braga da Silva, e pelo secretário de Direitos Humanos da AMB, juiz Marcelo Roseno. Participaram do evento magistrados de vários estados brasileiros. Doutor Ricardo, o que representa hoje o debate dos direitos humanos para o judiciário, especialmente no Brasil de hoje, no mundo de hoje? Eu acho que direitos humanos, hoje, para a magistratura, é uma questão muito importante, porque ela dá à sociedade, a possibilidade de nós, junto à sociedade, estabelecermos um contato maior que não sejam pautas meramente corporativas, administrativas, internas. Então, através da atuação da vice-presidência de direitos humanos, o trabalho dos magistrados nessa área, você consegue manter com a sociedade um contato que aproxima e que, através da nossa percepção sobre temas como a questão dos presídios, a questão dos menores, a questão da lavagem de capitais, todas essas questões atinentes aos direitos humanos, ela termina nos dando a possibilidade de dar à sociedade essa percepção da magistratura sobre esses temas e aproximarmos dessa sociedade da qual nós dependemos também no desenvolvimento dos trabalhos do dia a dia. E como é que o judiciário deve atuar diante de iminentes violações de direitos humanos e injustiças sociais? Eu acho que o judiciário não pode, nesse tipo de caso, manter-se imparcial. Eu acho que a opinião, entendimento dessa atual gestão é que nós participemos, que nós tenhamos registradas as nossas posições nesses casos, que não são poucos, diariamente pulam aí pelo Brasil questões envolvendo as mais diversas facetas. E o judiciário não pode tomar aquela posição que se toma, por exemplo, no processo judicial de imparcialidade, esperando que os problemas sejam trazidos pelas partes. Eu acho que nesse tipo de caso nós temos que atuar proativamente, chamando a atenção sobre quais são as questões que merecem ser levantadas e aprofundadas e fomentando, dentro dos próprios magistrados, a necessidade de se olhar os direitos humanos como algo que ele tem que aplicar ali no seu dia a dia, no dia a dia das suas atividades, e não meramente uma convenção, um código, algo que... Além de cumprir as leis. Exatamente. Atualmente é bastante evidente isso. Nós não podemos nos ater somente à legislação. Nós temos que olhar os tratados, até porque eles fazem parte de uma correlação internacional entre os países e você tem que trazer isso pro seu dia a dia, aplicá-lo no dia a dia dos magistrados e aplicá-lo realmente no sentido de transformar aquele espaço em que você atua em algo realmente melhor pra sociedade. Hoje o senhor está aqui presidindo, aqui em Belo Horizonte, a segunda reunião da Comissão dos Direitos Humanos, Diretoria dos Direitos Humanos da AMB. Que balanço o senhor faz desses primeiros três meses de atuação? Na realidade nós estamos no segundo trimestre, nós tivemos uma reunião que foi em abril, que essa primeira reunião em abril, ela buscava fazer um balanço sobre os primeiros três, quatro meses, e agora nós estamos na segunda reunião anual. Nos últimos meses a gente foi prejudicado por essa paralisação geral do país por conta da Copa, né? Então o congresso estava paralisado, muitas das instituições, as suas atividades normais estavam também prejudicadas, mas de novidade, de muito importante que nós tivemos nesses três meses foi a confirmação da AMB entre as instituições que serão tituladas na Comissão Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Eu converso agora com o secretário de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros da AMB, o juiz Marcelo Roseno. Dr. Marcelo, qual é a importância de uma Comissão de Direitos Humanos, a vice-presidência, a Secretaria de Direitos Humanos da AMB e o papel deles nessa reunião de hoje? A AMB, enquanto entidade de classe de magistrados, embora seja uma entidade que incorpora pautas corporativas, de fato, ou seja, que faz a defesa de interesses corporativos, ela tem uma atuação que vai muito além disso. A AMB tem um papel político, tem um papel social e, ao longo da sua história, ela tem construído esse papel político, esse papel social e o Estado na vanguarda da agenda política e diversos temas que são caros à sociedade. E nós entendemos que é absolutamente natural que, em meio a esses temas, interesse político, interesse social, a AMB assume um papel também na vanguarda da defesa dos direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos, a vice-presidência, a secretaria, ao longo da história da AMB, tem se notabilizado por um papel muito importante de levar à sociedade a preocupação dos magistrados com diversos temas. E nós entendemos que essa gestão especificamente, capitaneada pelo nosso colega Gil João Ricardo, tem dado uma atenção especial à parte dos direitos humanos. E o que nós fazemos e faremos aqui hoje na reunião de Belo Horizonte é continuar a continuação do trabalho, uma análise do que nós temos conseguido produzir. E, especialmente hoje, nós estamos aprovando um novo regimento interno para a nossa comissão. A comissão passa a trabalhar com subcomissões ou com grupos temáticos. Nós entendemos que é preciso dar uma estrutura para a comissão, para que ela possa desenvolver bem as suas funções. E nós estamos imbuídos desse propósito de uma reconstrução do papel da Comissão de Direitos Humanos da AMB. Quer dizer que, além da revisão desse papel da entidade da Comissão de Direitos Humanos, também ela incentiva um novo papel do juiz e da juíza no tratamento das questões envolvendo os direitos humanos. Sim, sem dúvida. Nós entendemos que os magistrados devam ter essa preocupação. Embora todos nós estejamos absolutamente premidos em razão do excesso de trabalho, das demandas todas a que estamos submetidos, ao cumprimento de metas, o juiz não pode, em momento algum, se desligar ou se desvencilhar da sua dimensão política, da sua dimensão social e do papel de defesa dos direitos humanos. O juiz deve fazer, deve desempenhar, sim, esse papel de guardião da defesa dos direitos humanos, de guardião dos valores constitucionais de defesa dos direitos humanos. Então, nós entendemos que isso é fundamental. E a AMB, me parece, dá o seu recado, dá a sua mensagem, quando ela investe, quando ela fomenta uma política de direitos humanos através desses diversos órgãos que estão hoje constituídos como a vice-presidência, a secretaria e a Comissão de Direitos Humanos, que é, de fato, um colegiado nacional com representações de associações de todo o país. E nós temos visto com muita felicidade que todas as associações filiadas, inclusive através da criação de coordenadorias específicas no âmbito das associações, tribunais de justiça de todo o país, que hoje já tem caminhado também na criação de pastas específicas para acompanhamento dos direitos humanos, nós temos visto que há uma preocupação da magistratura nacional com esse tema e nós temos buscado, através da AMB, investir nisso, investir na formação do magistrado, investir na apuração de denúncias de violações a direitos humanos, porque a magistratura, me parece, cumpre o seu papel quando atua nessa área. E essa posição ativista, ela vai além do cumprimento das leis? Eu penso que sim, na verdade, nós devemos ter juízes antenados com essa questão e o cumprimento das leis, com o cumprimento da Constituição, e o magistrado tendo essa noção de que no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele pode fazer muito em defesa dos direitos humanos. Nós temos questões que são absolutamente ingentes, como a questão do sistema carcerário, que fica diretamente submetido à condução dos magistrados, às causas relativas à infância e juventude, e tantas outras causas que envolvem diretamente direitos humanos e que podem ter uma atuação muito direta e muito efetiva dos magistrados. Obrigado. No próximo bloco, vamos acompanhar e destacar os trechos mais importantes da palestra do eminente professor e juiz da Corte Internacional de Justiça, Antônio Augusto Cansado Trindade, sobre o direito internacional dos direitos humanos. A gente volta a instantes. A Corte Internacional de Justiça, Antônio Augusto Cansado Trindade, sobre o direito internacional dos direitos humanos. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje, uma edição especial para destacar a segunda reunião da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, aqui em Belo Horizonte, para discutir o papel do judiciário diante de violações dos direitos humanos. Neste bloco, vamos focar a palestra do eminente professor e juiz da Corte Internacional de Justiça, Antônio Augusto Cansado Trindade, sobre o direito internacional dos direitos humanos. Confira os principais trechos. Eu creio que o momento que nós vivemos deve atrair nossas atenções para um ponto importante que ainda não é muito compreendido em nosso país. Os nossos círculos jurídicos, em geral, eles continuam, em nossos dias, a se referir ao ordenamento jurídico internacional e ao ordenamento jurídico interno ou nacional, no âmbito dos direitos humanos, como dois ordenamentos jurídicos autônomos, a expressão utilizada, de modo geral, em nossos círculos jurídicos. E, a meu modo de ver, nada poderia estar mais distante da realidade do que essa visão atomizada, essa visão ainda infiltrada de um dualismo décimo-nonônico e que prevalece até o presente. Nós estamos em 2014 e até o presente, nos círculos jurídicos, no poder legislativo, mesmo no poder judiciário, no plano federal, ainda se fala, na ordem jurídica internacional, chamar em matéria de proteção como subsidiária à ordem jurídica nacional. Então, eu gostaria de dar início a essas reflexões, criticando essa postura, a meu modo de ver, regressiva. Precisamente porque, no dia de hoje, nós estamos dando um passo à frente muito significativo e nascido do próprio judiciário. Como se poderia levar um caso a um Tribunal Internacional de Direitos Humanos? O sistema interamericano é muito mais amplo e liberal do que o sistema europeu. O sistema africano é parecido com o interamericano. Eu estou me referindo àqueles que têm tribunais internacionais. Então, o sistema europeu, ele requer que o demandante pretenda ser vítima. Ele tem que pretender ser vítima. Aí já há uma restrição ao just stand. Essa fraseologia data do período de 1948 a 1950, quando foi elaborada a convenção adotada em Roma em 1950, que passou a ser aplicada em 1953 e até hoje. Bom, então, para tentar atenuar esse requisito de que tem que pretender ser vítima, ele próprio, para levar um caso a um tribunal internacional, tentou atenuar a Constituição Jurisprudal mediante uma interpretação de que também terceiros que pudessem representar uma vítima poderiam levar em si ou não. Por exemplo, uma pessoa em detenção e comunicado dificilmente poderia levar um caso. Então, em casos relativos à detenção, a Corte Europeia passou a aceitar que terceiros representantes pudessem levar um caso diante dela. O sistema intra-americano, a Convenção Americana de 1969, entrou em vigor em 1978, ele é muito mais liberal do que o europeu. Por quê? Ele dispõe, no artigo 44, na Convenção Americana, que qualquer pessoa, grupo de pessoas, governamentais ou organizações não governamentais constituídas em um Estado, membro da OEA. Não fala no Estado demandado, não. Fala no Estado membro da OEA. Pode ser qualquer outro Estado terceiro. Então, pode ser qualquer indivíduo, grupo de indivíduos ou uma organização não governamental constituída no ordenamento jurídico interno de algum Estado. Nós tivemos casos em que esta questão foi central para determinar o justo estande. Então, naturalmente que qualquer pessoa poderá levar um caso quando toma conhecimento de que há um padrão sistemático de violações em um determinado país. mas aí ela está atuando como persona, como indivíduo, despojado de qualquer função profissional. Ela está... não chega a ser uma ação popular, mas a pessoa está movendo uma ação internacional quando sabe de um padrão consistente de violações. Então, isso é possível no sistema interamericano, no sistema europeu mais difícil. No sistema africano também é possível. Agora, com a criação em 2006, o estabelecimento da Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Então, é possível. Estes foram os principais destaques da palestra do professor e juiz da Corte Internacional de Justiça, Antônio Augusto Cansado Trindade, sobre o direito internacional dos direitos humanos. No próximo bloco, vamos ouvir magistrados de vários estados sobre o papel do judiciário no debate sobre os direitos humanos. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje, uma edição especial para destacar a segunda reunião da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros, MB, realizada aqui em Belo Horizonte, na Associação dos Magistrados Mineiros, a Amarges, cujo objetivo é discutir o papel do judiciário no combate às violações dos direitos humanos. Aqui, ao meu lado, o anfitrião do encontro, o presidente da Amarges, desembagador Eberst Caneiro. Presidente, qual é a importância do debate dos direitos humanos no âmbito do judiciário? É de fundamental importância. A reunião que se realiza na sede da Associação, nessa data, da MB, a Amarges, como anfitriã desse encontro, tem uma pauta mais densa, mais construtiva possível, que passa pelo sistema de justiça criminal, passa pelo direito ambiental, passa por temas de fundamental importância para o aprimoramento do sistema de justiça brasileiro. E não pode deixar de ser, até porque assim está na Constituição Federal, assim estão nas nossas leis internas do país, em especial as leis penais, mas fundamentalmente nos tratados e nas convenções firmadas com outros países da Europa e com os Estados Unidos, a questão dos direitos humanos. O judiciário tem que estar mais do que nunca atento para essas questões, não só no âmbito nacional, mas no âmbito internacional. Então, a pauta colocada aqui hoje, com certeza, ela, para mim, significa uma sintonia do judiciário brasileiro com os temas que estão hoje na discussão e na pauta mundial. E os direitos humanos, naturalmente, é o carro-chefe de toda essa discussão. Mais uma questão aqui, presidente, esse envolvimento da associação dos magistrados, na discussão desse debate dos direitos humanos e também o novo papel do juiz. Como é que o senhor avalia essa renovação, tanto do papel associativo, também como do papel contemporâneo do juiz e da juíza na questão dos direitos humanos? Mais do que nunca e no presente momento, de maneira muito importante, não é uma visão só, uma visão do Brasil, é uma visão internacional. O juiz é um agente político e deve ter na sua mente, deve ter na sua atuação, isso introjetado da maneira mais significativa possível. É possível que o juiz esteja contextualizado com o que acontece no mundo, com o que acontece no país, e aí envolve tanto a saúde, a educação, o sistema penitenciário, para que ele possa produzir decisões de boa qualidade, para que ele possa participar de debates com a sociedade, com as instituições, com os poderes constituídos e ajudar a contribuir para, não só um Estado que seja mais republicano, que seja mais contemplativo daquilo que está na Constituição e está nas leis, mas que ele interprete o que a sociedade espera do sistema de justiça. Então, estar aqui hoje, e ao final do dia, com uma palestra do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que vai nos brindar, sabidamente, um mineiro ilustre, que hoje integra a Corte de Haia, na minha modesta visão, é fechar esse trabalho desenvolvido aqui hoje pela comissão, com chave de ouro, ouvindo uma das maiores autoridades internacionais em direitos humanos, que vem dialogar, debater com os juízos essas importantes questões. Agora eu converso com o diretor de Cidadania e Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Mineiros, Amadis, juiz Carlos Federico Braga da Silva. Doutor Carlos Federico, como assegurar os direitos humanos em tempos de crise econômica? Olha, Orion, isso aí é um desafio não só no Brasil. Nós temos aqui grandes desigualdades econômicas, sociais, ligadas aí ao próprio exercício da cidadania. E, agora, com essa comissão de direitos humanos, nós vamos abrir um espaço para, na prática, ver como que o magistrado pode cumprir e fazer cumprir a lei, que é o chamado direito internacional dos direitos humanos, que visa complementar, suplementar, as garantias fundamentais previstas na Constituição. Isso pode ser feito mediante debates, consenso, políticas públicas, em não havendo acordo, podem ser propostas ações civis públicas, ações populares, e o magistrado, então, vai decidir e vai apresentar a decisão dele para consideração tanto da sociedade quanto da comunidade jurídica. Tocás, para a gente encerrar rapidamente aqui, esse encontro de hoje será encerrado com a palestra do eminente professor Antônio Augusto Cansado Trindade. O que representa essa palestra dele aqui hoje? Olha, isso representa a concretização de um sonho, até mesmo do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que, na década de 80 e 90, batalhou inicialmente no Brasil para que o nosso país subscrevesse os tratados e convenções internacionais das Nações Unidas, depois, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por dois mandatos, em decorrência dele ter se destacado de uma maneira impressionante na condução da Corte. Ele foi o candidato mais votado da história para integrar a Corte de Haia. E agora, com essa criação, os magistrados brasileiros estão dando uma demonstração que a sua associação de classe se importa com a população, se importa com os direitos de todos e que a gente quer fazer o que for possível para garantir à população brasileira o direito de desfrutar os direitos. Doutor Hélio, como compatibilizar o debate sobre os direitos humanos e a questão da violência crescente no país? Esse é um problema crucial no Brasil e um problema crucial no mundo. O jovem, por ser um ser peculiar em seu desenvolvimento biopsicossocial, ele traz aí uma necessidade de uma educação, educação do Estado e educação da família. E nós estamos fragilizados nesta área. Estamos, dentro do Estado e dentro da família, com muitos pontos a serem construídos. Hoje, no que diz respeito aos direitos humanos, nós precisamos focar na área da educação, inicialmente, e a área da saúde. O jovem, em sua adolescência, ele traz uma transgressão. E essa transgressão é a marca da juventude, quando você se constitui como sujeito de direitos. E a sociedade não está preparada para isso. E, logo, ele é taxado de um adolescente rebelde e um adolescente que precisa de uma contenção pela violência. Então, violência e direitos humanos são temas bem correlatos que precisam de uma atenção muito especial do Poder Judiciário e de toda a sociedade. O senhor falou da importância do papel da família nesses casos. Como entender isso, se a família está desestruturada também? É, a Constituição brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é um direito da criança a convivência familiar e comunitária. E dentro, uma convivência saudável, afastada de ambientes de drogas e de violência. Nós temos hoje as famílias muito despreparadas. A formação dessas famílias não tem recebido a assistência devida do Estado, que é uma assistência, uma proteção especial dada pela Constituição. É dever do Estado dar assistência a essas famílias. E, infelizmente, tanto na parte da educação e na parte de proteção à família, esses jovens estão inseridos dentro dessa fragilidade social. Então, a tecnologia social de proteção à infância e à juventude, infelizmente, o Estado tem mais de 20 anos, mas nós ainda estamos no início de uma grande luta para consagrar essa proteção integral à criança e ao adolescente no Brasil. Eu converso agora com a juíza Maria Roseli Gansman, que é presidente da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores e Defensores Públicos para a Infância e Juventude, e também secretária de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutora Maria Roseli, qual é a importância do debate dos direitos humanos para criança, adolescente, idoso? É fundamental, porque os direitos humanos, eles começam exatamente nessa primeira fase de vida do cidadão, que é o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à moradia, o direito, principalmente, à educação, que hoje nós temos uma deficiência muito grande nessa área. Qual é o papel da Comissão de Direitos Humanos nesse sentido, no sentido de formar juízes preparados para esse debate, para essa função? Isto. Nós temos a ideia de promovermos diversos cursos, em conjunto, inclusive, entre as associações AMB, ABMP, inclusive a Abraminge e outras, Fona Juve, tudo voltado para a Infância e Juventude, para a formação dos magistrados, promotores e defensores públicos nessa área da Infância e Juventude. Porque, além de ser juiz, além de conhecer a matéria de direito, o juiz, nessa área, ele precisa muito ter conhecimento, ter sensibilidade para tratar essas questões, que são bastante difíceis, complicadas, para quem ingressa numa carreira e não tenha esse conhecimento, essa vivência triste, muitas vezes, que a gente enfrenta na área da Infância e Juventude. Muito obrigado. Ouvimos em magistrados de vários estados sobre o papel do judiciário no combate às violações dos direitos humanos durante a segunda reunião da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, realizada aqui em Belo Horizonte, na sede da Amarges. A gente vai ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para o pensamento jurídico, pensamento.com.br, pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.